Obrigado MTST, acabaram de enterrar a candidatura do Boulos. Essa foi a frase que o Nicolas Ferreira usou para se pronunciar sobre um post do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com essa imagem. Pois bem, nessa imagem traz Jesus crucificado com os dizeres bandido bom é bandido morto. E por óbvio, isso está causando o maior alvoroço nas redes sociais em todo o país, principalmente entre aqueles que se dizem cristãos, mas insistem em votar em políticos de esquerda. Isso porque aos poucos eles vão descobrindo o verdadeiro caráter dos políticos que se dizem defensores dos mais pobres, mas que quando se trata da fé cristã, da democracia ou da defesa da Constituição, tudo é relativo. Sabe aquela paciência que a gente precisa ter com a certeza de que aos poucos a máscara vai caindo? Com a certeza de que cedo ou tarde a verdade sempre vem à tona? Pois bem, essa é a realidade expressada no post do MTST que trazia a legenda Boa Sexta-feira Santa. Como nós temos dito e como nós ouvimos dizer o tempo todo, é impossível você ser cristão e ao mesmo tempo votar em um político de esquerda. As coisas não batem, as ideias não batem, as pautas não batem. E se você acha que por benefício próprio vale a pena votar em políticos de esquerda, preste bastante atenção, reflita bastante sobre esse post, porque isso de fato retrata o pensamento da esquerda em relação aos cristãos. Isso de fato retrata o quanto a esquerda preza pela sua fé. Boa Páscoa a todos vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine a você, a sua família e a cada um de nós. Como eu sempre digo, seguimos juntos. Boa Páscoa a todos vocês.